Muito bem. Estão conseguindo ver aí? Espera aí, esse microfone às vezes... Bom. Melhor? Então, a gente tinha falado sobre estrutura de controle há duas aulas atrás, certo? Quando eu conto aulas atrás, eu sempre pulo as de laboratório, porque laboratório é laboratório, estou considerando aula de assunto, né? Então, a gente falou sobre estrutura condicional, lembra? Que se desvia, etc. Bom. Hoje, a gente vai continuar esse assunto falando da estrutura de repetição. Mas, a gente vai dar uma repassada na aula anterior, não é? Que a gente estudou caractere e string, certo? Na verdade, a gente vai dar uma repassada fazendo um exercício que eu passei na última aula, que era para você pegar uma data, não é? E dizer se a data foi digitada corretamente. Corretamente no sentido se ela foi digitada ddmmaa, certo? Ou, aa, 4a, não é isso? Dois dias, dois caracteres para o dia, dois para o mês e quatro para o ano, certo? Então, vamos abrir aqui o codeblocks e vamos trabalhar nessa questão. Porque aí, na medida que a gente vai trabalhando nessa questão, a gente vai revisando o que eu falei na aula passada, certo? Muito bem. O codeblocks foi para... Ah, tá bom. Então, vamos criar um novo arquivo, certo? C... opa. E vamos colocar... Na verdade... Ah, peraí. Não é em mercante. Esperaí. Pou. Desenvolvimento. C. C2Learn. PT. String. Então, agora a gente vai fazer... Exercício 01. Dia, semana. Oh, data. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu expliquei para vocês, a gente já sabe que a gente tem que incluir o stdio.h, porque a gente vai fazer leituras pelo teclado e impressões na tela. Então, sempre precisa quando você vai fazer isso. Só que na aula, eu mostrei também que agora tem mais um carinha. Deixa eu ver onde é que ele está. Não é aqui ainda. Isso aqui foi o que a gente viu, a diferença de string e caractere, lembram? Eu mostrei como é que funciona lá na tela. E... Eu disse para vocês que... Eu falei sobre o get e o puts, que poderiam substituir o printf e o scanf. O get, como vocês viram, se você combina com o scanf, ele fica meio azuretado, né? Então, eu acho que eu vou continuar com o scanf, né? Como opção principal. E aí, eu falei para vocês que agora a gente vai ter que importar um novo camarada, que é o string.h. Para essas coisas de string.h. Então, toda vez que você vai fazer, usar essas funções de string, você tem que colocar um include string.h. Certo? Tudo bem? Bom, int-man, essa parte, quem não sabe essa parte, encerra o expediente, vai para casa e pensa direito o que quer fazer da vida. Certo? Se é computação mesmo, ou se o cara não quer fazer, sei lá. Bom, então, qual é o primeiro passo desse programa? Eu quero que vocês façam comigo, eu quero ter a participação do povo. Certo? Deixa eu ver quem é que vai começar me ajudando. Como é teu nome mesmo? Hã? Luiz. Luiz, como é que eu começo esse programa? Eu dei a parte mais sócia para você, que esse começo é a coisa mais sócia que tem. Vamos lá. Isso, muito bem. Eu vou ficar com o printf, tá? Printf, tá? E, até porque, se eu usasse o puts, o putss, né? Ele pula para a linha seguinte, aí não fica do lado, do jeito que eu quero. Então, eu vou usar o printf por isso, certo? Bom, e aí, Luiz, como é que eu peço uma data? O cara, perfeição de organização. O cara já, ah, tem que criar variável. Muito bem, é isso mesmo. É inteira? Char, não é isso? Data. Tudo bem? E aqui, eu posso colocar o tamanho. Sei lá que mensagem é essa, também não quero saber. Pronto. Tamanho. Bom, o cara pode botar o tamanho certinho. Certo? 2 para o dia, barra, 2 para o mês, barra, 4 para o ano. 10. Mais 1 do 0 absoluto que tem lá no final, não é isso? 11. Mas vai que o cara digita alguma bobagem a mais, o negócio, pode dar uma ziquizeira no seu programa, certo? Então, para evitar ziquizeira, deixa de ser fominha, tá? E bota lá, sei lá, uns 50, uns 30. Vamos botar uns 30, pronto. Uns 30, porque aí se o cara, né? Bom. E aí, a gente vai fazer o que agora, Luiz? Vamos lá. Scan F. Muito bem. Hum? Hum? Não tem e comercial? Muito bem, Luiz. Muito bem. Erro que muita, mas muita gente cometeu ontem. O cidadão declara string e bota o e comercial. Com o string não se põe. Ah, mas por que, professor? Vou explicar lá na frente, hein? A paciência. Tenha paciência, eu já disse que eu vou explicar. Um dia vocês vão saber isso, mas não hoje. Não põe. Não põe e acabou. Não põe. E se botar? Dá ziquizeira. Certo? Dá confusão. Não põe. Se for qualquer outro tipo de variável, põe o e comercial. É muita gente também comete esse erro. Bota uma variável inteira e não põe o e comercial. Tem que botar. Certo? Bom. Muito bem. Deixa eu passar o comando agora. Para quem? Deixa eu ver. Para a... Camisa verde aí no canto. Agasalho verde. Sei lá. Tu. Como é teu nome? Hã? João Guilherme. Traquinas, né? Não. Traquinas não. Aí... João Guilherme. Só quem pode dar outro nome sou eu. João Guilherme. Eu não sei do que você tem cara, não. Então você vai ser João Guilherme mesmo. João Guilherme. Eu nunca perguntei nada para você. Já perguntei? Não, né? João Guilherme. O que eu faço agora? A montagem da data. Eu não quero que você veja se o dia, o ano, o mês estão certos. Eu quero que você veja se a montagem está certinha. Se ele botou dois dígitos para o dia, uma barra, dois dígitos para o mês, uma barra, dois dígitos para o ano. Cara, você é demais. É isso aí. Perfeito. Eu achei que você ia pular essa parte. Eu achei muito bem. Isso aí. Primeiro, vamos ver se tem 10. Se não tiver 10, já está errado. Concorda? Então, if. Olha o if. Ah, o if. If. Como é que eu meço o tamanho? Aí a gente vai voltar para a aula de string. Tem uma função chamada strlen. Diga. Tem. Tem. Tem, mas você está indo para frente, pô. Calma, vai devagar. Vamos criar quando for necessário. Senão, quem não conseguiu acompanhar esse negócio vai se perder. Mas você tem toda a razão. Vai ter que criar. Certo? Bom, então vamos lá. If o quê? Como é que se usa? Você coloca strlen e entre parênteses, certo? Entre parênteses, o quê? A variável. Ele vai contar quantos caracteres tem até o barra zero. Ah, mas tem 30. Ele vai dizer 30? Não. Se o cara só digitou 10, ele vai contar 10. Ele conta com o barra zero? Não. Ele não conta com o barra zero. O barra zero está fora da conta. Certo? Ok? Todo mundo entendeu isso? Se alguém não entendeu, avisa agora. Porque aí eu mostro isso de um outro jeito. Todo mundo entendeu? Está tranquilo? Bom. strlen data o quê? Hã? Vamos testar se ele é diferente? Porque é mais fácil eu testar logo se é diferente. Você lembra que eu já dou o erro? E aí no else eu faço o resto. Não é mais fácil assim? Melhor, né? Então, se ele for diferente de 10, não é assim que é diferente? O que eu faço? Frente F, data inválida. Menos de 10. Vamos botar assim. Só para saber onde foi que ele... Hã? Como assim mais? Então, está errado. Ah, eu coloquei menos. Ah, diferente. Tem razão. Muito bem. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Está certo, Sérgio. Está certo. Raramente o professor está errado. Mas, dessa vez, apenas... Não, brincadeira. Está certo. Vamos lá. Vamos lá. Else, o quê? Vamos lá. Bom, se entrou no else, significa o quê? Hã? Não, está certo não. Ele tem 10. Quase... Ah, muito bem. Quase certo. Qual seria a próxima coisa a ser feita? Eu falei para vocês irem procurar se as barrazinhas estão nos lugares corretos. Certo? Bom. Então, vamos brincar de achar a barrazinha. Muito bem. Muito bem. Eu mostrei para vocês um cão farejador chamado STR-STR. Não é isso? Onde está ele? Esse aqui, olha. STR-CHR e STR-STR. Não é isso? O STR-CHR, ele procura um caractere dentro da string. E o STR-STR procura uma string inteira dentro da string. Bom. Deixa eu explicar como é que funciona isso de novo. Porque algumas pessoas não entenderam muito bem. Tá? Bom. Na primeira parte, eu tenho que declarar sempre uma variável CHAR, asterisco, tá? O nome qualquer que você quiser. P, por exemplo. Certo? Bom. Que variável é essa? Essa é uma variável que se comporta como uma string. Certo? Ela vai se comportar como uma string. Tá? Mas, ela tem uma diferença. Ela não tem para ela um espaço reservado. Você lembra quando eu fiz a string? Eu botei lá o espaço reservado. Essa aqui não tem espaço reservado para ela. Ela vai servir para o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a minha string original chamada DATA. DATA. Tá? Essa é a minha string original. Muito bem. Na minha string original DATA, o cara botou 17 barra janeiro barra 2012. E ainda vai ter mais uma casinha aqui com quem? Hã? É. Vamos encontrar a barra zero aqui. Certo? Bom. Muito bem. É. Eu quero encontrar esta barra. Certo? Então, existe uma função chamada, por exemplo, STRCHR. Certo? O que ela vai fazer? Eu vou fazer assim, ó. Presta atenção. Atenção aí. Eu vou escrever assim, STRCHR. Aí, vamos ver no HELP aqui. Primeiro, eu boto quem? O ALVO. Que é... Quem é o ALVO? É a DATA. Eu escrevo aqui DATA. Depois do ALVO, eu coloco quem? O que eu estou procurando. Eu estou procurando só um caractere, concorda? Por isso que eu usei o STRCHR. Porque é um caractere só. Certo? E agora eu vou botar quem aqui? Uma barra entre aspas simples. Certo? Tu. Como é o teu nome? Armen. Por que aspas simples, Armen? Porque ele é um char. Muito bem. Perfeito. Certo? Bom. Isto vai me retornar um valor. Certo? Eu vou dizer que P é igual a isso. Que valor é esse? Imaginem o seguinte. É como se o C criasse uma imagem virtual dessa STRING. Ele não faz uma cópia, não. Ele não vai copiar a STRING. É como se fosse uma imagem virtual. E nessa imagem virtual, ele vai parar na primeira barra que ele encontrar. Certo? Então, este cara vai ser chamado de P. Então, o P ele vai receber uma espécie de uma imagem virtual da STRING da posição da barra em diante. Certo? A posição que ele encontrar a primeira barra. Se ele não encontrar a barra, o P fica com o NULL. Se ele encontrar, ele vai ficar com essa imagem virtual. Todo mundo entendeu isso? Vamos ver. A gente vai fazer um teste agora. Vamos ver quem entendeu. Vamos ver quem entendeu agora. Olha lá. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui foi o que João Guilherme, não é João Guilherme? Disse que precisava. O que é que precisava? Declarar não é? Um asterisco P aqui. Certo? Aí, agora eu vou dizer que por que eu botei chave aqui? Alguém imagina por que eu botei chave nesse else? Vai ter mais de uma instrução. P é igual. P é igual a o quê? STRCHR. Quem foi que fez isso? O que mais? Data vírgula P. Do jeito que é... Não, não é P. Barra. Pronto. Muito bem. Agora, printf. Eu vou botar um printf aqui. Ah, depois desse printf... Ah, não. Tudo bem. Printf aqui. Eu vou botar percentual S P. Eu posso fazer isso? Posso. Porque para todos os efeitos, o P se comporta exatamente como uma string. Ele é uma string. A única diferença do P para o data é que o P não está usando o espaço próprio. Ele está usando um pedaço do espaço da data. Certo? Bom. Então, nós dizemos que P é um ponteiro. Certo? Depois eu vou explicar mais detalhes para vocês sobre ponteiro. Mas a ideia do ponteiro é que eu consigo apontar para um lugar específico e ser tratado como se fosse aquela variável. Diga. Por que do asterisco antes do P? Muito bem. É assim que eu gosto. Tem que fazer esse ponte. O nome? Alejandro. Eu gosto de... Isso. Não entender, eu pergunto. Não entender, eu pergunto. Não deixa eu seguir adiante sem entender. Porque esse negócio... Não é aquele negócio... Ah, quando eu chegar em casa eu vou entender. Não, não é assim não. Tem que entender agora. Se eu não colocasse o asterisco, Alejandro, isso seria um char. Isso seria uma variável que aceita apenas um caractere. Certo? E não é isso que eu quero. Certo? Espera aí que aqui o negócio embolou todo. Espera aí. Espera aí que eu vou lembrar. Eu vivo numa técnica ninja. Quem me ensinou a técnica ninja foi... Espera aí que eu vou lembrar o nosso. Espera aí que eu vou lembrar. É o... É o... Cadê? Eitor? É o Heitor? Alguém que eu trouxe. É... Heitor, é isso? Agora você tem que ensinar o jeito de não embolar o fio do... do fone de ouvido com o fio da energia. Bom, então, se eu não colocasse o asterisco, ele seria um char. Não é o que eu quero. Eu não quero um char. Certo? Tudo bem? Bom, eu quero criar uma variável... Quero criar uma variável especial que se comporta como se fosse uma string, mas que não tem um espaço reservado para ela. Certo? E é isso que o C entende quando você coloca aquele asterisco ali. Você entendeu? Para todos os efeitos, ele vai se comportar como se fosse uma string, mas ele não tem um espaço reservado para ele. Na verdade, mais para frente, a gente vai aprender que isso é um ponteiro. Tá? Eu estou introduzindo de uma forma muito simples a ideia de ponteiro. A ideia de ponteiro, ele consegue fazer uma coisa como essa. Eu consigo pegar um espaço que é de alguém, por exemplo, e apontar de um ponto em diante. Ele vai se comportar exatamente como aquela variável, só que usando de um ponto em diante. Diga. Precisa. Muito bem. Quem foi que falou? Gabriel. Muito bem, Gabriel. Um dos Gabriéis. Muito bem. É isso mesmo. Faltou a vírgula. Desculpa. Diga. Excelente pergunta. Como é o seu nome? Daniel. Muito boa pergunta. O Daniel perguntou o seguinte. Se eu criasse um p e desse um tamanho para o p, certo? A diferença ia ser o seguinte. O p passaria a ter um espaço de memória reservado para ele. Certo? Quando você fizesse esta operação, aqui, Certo? Quando você fizesse esta operação aqui, o p se deslocaria para aquele espaço virtual que eu te falei. Certo? E aquele espaço que você reservou para ele, se perde. Então, você vai criar um espaço que você vai perder. Ele vai ficar ocupando um espaço de memória que você nunca vai conseguir usar mais. Você entendeu? Porque esta operação aqui, esta operação específica, ela faz desse jeito. Agora, para que serviria eu ter um p com o tamanho, com o espaço dele? Se você quisesse, por exemplo, fazer um copy, strcpy. Aí sim, o p teria que ter o tamanho dele para você copiar. Porque você não pode copiar de um para o outro sem o outro ter um espaço alocado para ele. Aí você não pode usar o p daquele jeito. Entendeu? Certo. Gabriela 3. É você a 3? Você disse que você era a 1. Ah, você não mantém o seu título. Ah, é que você é Gabriela. E ela é o quê? É Gabriela ou Gabriela? É a Gabriela também? Gabriela 3. O que é que vai imprimir na tela aqui? Vai imprimir o valor de p. E o que é esse valor de p? Inteira? Tem certeza? Gostei da sinceridade. Vamos lá. Acompanhe meu raciocínio, Gabriela. Acompanhe meu raciocínio. Quando eu fiz isso aqui, certo? Vamos para aquele desenho que eu fiz lá. Quando eu fiz isso aqui, o p recebeu uma indicação da barra até o fim da escrita. Certo? Vocês podem, se quiserem, imaginar como se o p fosse uma string nova. Eu só digo que ele não é uma string nova porque, no fundo, eles estão compartilhando o mesmo espaço. Se você mexer no p, você mexe no data, por exemplo. É só isso. Mas você pode, para todos os efeitos, você pode imaginar, se quiser, para simplificar, como se ele fosse uma string própria. Na hora que eu fiz esse tr, chr, eu digo para ele, procure uma barra dentro da data e retorne, para quem tiver à esquerda, daquele caractere em diante. Certo? Bom, vai imprimir do mês até o ano. Vamos ver agora? Vamos ver. A sua hipótese é interessante. A sua hipótese é interessante. Vamos ver o que vai acontecer agora. Compilei. Oi? É, eu não terminei o programa ainda. Não, não. Eu pedi para vocês olharem se as barras estavam nos lugares certos. Não foi isso? Se as barras estavam nos lugares certos. Vixe, embolou o fio todo aqui. Bom, ué, por que ele não rodou? Agora, vou digitar uma data. 17, está conseguindo ver aí? De janeiro de 2012. Retornou do mês em diante agora com a primeira barra, porque ele mantém a barra que ele encontrou. Certo? Conseguiu entender isso aí? Até aí, entendeu? Bom, o que eu consegui fazer aqui? eu consegui extrair um pedaço da string que vai da barra em diante. Certo? Da barra em diante. Ok? O que eu teria que verificar aqui? Quantidade de caracteres. Para a barra estar no lugar correto, certo? Ele só pode ter eliminado dois caracteres que são os do dia. Não é isso? Então, ele de 10 tem que reduzir para quantos? Então, eu posso fazer assim, ó. If o quê? STR len. Certo? Se eu disse que para todos os efeitos o P se comporta como uma string, o que eu vou colocar aí dentro? P. Certo? Se a STR len P for diferente de 8, printf data inválida dia com o tamanho errado. Concorda? Não é isso? O dia está com o tamanho errado. Certo? Hã? É. Não. Olha só. Eu procurei a primeira barra. Certo? Se ele for menor do que 8, ele não pode ser... É. Ou maior do que 8, né? Se ele for maior ou menor do que 8, ou o dia tem menos caracteres que devia ou mais caracteres que devia. Entendeu? Todo mundo entendeu? Ou seja, o que eu fiz, gente? Eu peguei esse pedaço que sobrou e medi o tamanho dele. Esse pedaço que sobrou. Esse pedaço que sobrou tem que ter 8 certinho. Se não tiver 8, essa barra está no lugar errado. Certo? Diga. Bom, vamos adiante. Um problema que quem tentou fazer essa questão enfrentou é que... É... Oi. Tem. Muito bem. Qual é? STR, R, CHR. Tem no cartão de referência, não é isso? Tem no cartão de referência. Vocês podem usar. essa seria uma hipótese, né? Vocês entenderam o que ele falou ou não? Se você usar o STR, R, CHR, certo? Ele retorna o último. Mas eu vou ensinar uma outra técnica que vai ser usada que vocês podem usar para aquele exercício que eu passei em sala. certo? Que é o seguinte. Eu falei para vocês em sala que se eu disser P++ o que acontece? Vai acontecer o seguinte. Este P que era deste tamanho ao fazer P++ é como se ele apagasse isso aqui e agora a área virtual do P é mais um para adiante. certo? Está mais um para adiante. É isso que ele faz. Quantas vezes quiser. Então, isso eu ensinei para vocês porque aí a gente mata essa barra inconveniente. certo? E aí se eu usar a mesma técnica de novo. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Então vamos ver quem é que vai me dizer como é que vai ser isso agora. Certo? Deixa eu ver. Tu Como é teu nome? Camisa listrada. Você Como é que você sabe que você está de camisa listrada? Você lembra? Eu não lembro geralmente a camisa que eu pôs. Sim. É que ele nem olhou. Geralmente quando eu falo Camisa listrada aí o cara olha lá o que é assim. André meu xará. Muito bem. Então você é André 2 porque o 1 sou eu. André 2 Como é que eu resolvo se como é que você faria para agora ir para a próxima barra? copiar? Copiar? Você não estava prestando atenção? Não? Bonito isso, né? O cara tem é meio chará, velho. Não presta atenção. Isso não se faz. Diga. Vamos lá. Diz aí como é que seria. STR e TA de novo. Certo. Você põe o P. Posso fazer isso? Procure uma nova barra. E quem é que recebe o resultado? Eu posso jogar no próprio P? Posso. Diga. O que você falou que eu não posso fazer? Como assim o STR além disso? Ah, o STR além disso ah, não mas peraí aí você vai atrapalhar a cabeça do pessoal. Pode. Mas aí você vai atrapalhar a cabeça do pessoal. P recebe isso aqui. Posso fazer isso? Posso. Hã? Na hora que eu fiz o P++ eu matei ela. Como é teu nome mesmo? Estevam. Muito bem, Estevam. Então eu posso fazer isso. O que vai acontecer? Presta atenção no que vai acontecer. Olha pra cá. Presta atenção. Na hora que o cara não conseguir mais entender nada ele grita aí. Pode gritar aí. Bom, não grita não. Não grita não. Vamos lembrar o que o P tinha. O P tinha. janeiro dois mil faltam três casinhas. E doze contra a barra zero. É isso? O P na verdade o P não, essa aqui a gente matou, não foi? A gente matou. Então o P ele estava com isso aqui. Não é isso? Quando eu dei um STRHR no P ele vai achar a primeira barra no P que agora vai ser essa aqui. Aí você diz assim e vai jogar o resultado da união e ele se joga no próprio P. Então o que vai acontecer é que esse novo P agora é um novo espaço virtual. Então o P anterior vai deixar de ser e vai ser esse novo aqui agora que é da barra dois mil e doze até aqui. Esse é o P novo. então se eu fizer isso Gabriela 3 o que vai imprimir dessa vez? Certo? Não vai não vai pelo seguinte ó linha linha evolutiva linha evolutiva certo? Evolução das espécies aqui Charles Darwin era uma vez uma data opa era uma vez uma data certo? Eu vou fazer assim as divisões aí vocês imaginam as divisões né? vocês são certo? Era uma vez uma data quando eu apliquei o primeiro STRCHR o primeiro STRCHR o que que aconteceu? O P recebeu não foi isso? Que a gente até viu lá na tela o negócio certo? Bom só que aí eu acrescentei um mais mais tá vendo mais mais? Bom na hora que eu acrescentei o mais mais o que que aconteceu? Quando eu fiz o mais mais ops o P agora ó não tá legal isso aqui? Isso aqui é aquela aquela linha aquela linha evolutiva do Facebook na linha evolutiva como é o negócio do Facebook chama? Ah vocês estão prestando atenção eu joguei o golpe do Facebook bom vamos lá quando eu fiz o mais mais ficou assim ó tá vendo? dá pra publicar no Facebook assim ó já é linha do tempo né? a página a página do certo? tudo bem? então agora aquela barra ela já não tá mais aí na hora que eu fiz o mais mais a barra sumiu escafedeu-se entendeu? então eu fiz o seguinte agora sobre este resultado certo? eu apliquei de novo ah não não é assim que eu quero perfeccionismo não leva ninguém a lugar nenhum vamos lá str chr eu apliquei de novo certo? o que que vai ficar aqui? a barra e o ano certo? então quando eu der este printf aqui agora ele vai imprimir o que? a barra e o ano tudo bem então oi é ou então p mais igual 3 ou p igual a p mais 3 ele pula oi pode é o que ele perguntou pode pode você pode fazer quantas vezes você quiser tá vendo? e agora? eu tenho que ver o que? contar de novo muito bem muito bem if heitor não é isso? muito bem heitor if str len p tem que ser igual a quanto agora? se for diferente de 5 mês com o tamanho errado certo? bom bom é claro que esse programa não tá vendo várias situações por exemplo se eu não botar barra nenhuma certo? o p retorna o que? hã? nulo tá? e aí eu vou ter problemas certo? porque deixa eu mostrar os problemas que eu vou ter lembra daquele negócio que você tem que testar tudo? ah não funcionou deixa pra lá não quero saber mas não não tem que testar tudo aqui funcionou beleza mas vamos lá suponha hã? suponha que eu botei assim ó enter ele quer que eu digite alguma coisa? será? ele exige né? data inválida diferente de 10 funcionou certo? não, não mas é porque eu tenho que botar peraí pra dar o crash eu tenho que botar a data por exemplo 17 ponto janeiro ponto 2012 por exemplo ele não vai achar a barra certo? e aí agora sim ele travou a máquina travou a máquina não, mas aê é muito bem isso acabou, acabou, acabou então vamos lá por que capotou? capotou porque esse negócio aqui é esse negócio aqui tava nulo cadê? não, esse não esse p tava nulo certo? e aí na hora que deu nulo qualquer coisa depois disso certo? tem problema então a gente tem que fazer assim ó primeiro eu tenho que acrescentar aqui if p diferente não if p igual a nulo certo? aí eu boto ou ou and certo? e eu só vou imprimir o p pra mostrar pra vocês se ele não for nulo concorda? porque senão eu vou dar zica no c então eu vou deixar esse printf aqui dentro e aí eu só imprimo ele se ele não for nulo a mesma coisa aqui olha se p diferente de nulo ou agora agora se preparem ou igual a nulo perdão por quê? é tudo bem else eu só imprimo certo? não vamos fazer assim então data inválida primeira barra errada segunda barra errada certo? pronto else vamos botar uma mensagem final agora se preparem eu quero ver quem é o cara eu quero ver quem é o cara agora que vai bom eu poderia testar a terceira barra tá certo? mas se o cara botou uma terceira barra não pode dizer que tá errado mas vamos deixar isso pra lá bom presta atenção agora hein o que eu vou perguntar não é trivial não é trivial certo? então você vai ter que usar todo o poder da sua né eu vou colocar 17 de janeiro de 2012 opa janeiro de 2012 tudo bem tudo bem ele vai dizer que data com barras ok tá então né é agora eu não vou usar a barra 17 primeira barra errada só que tem uma questão presta atenção aqui agora eu quero ver quem é que responde essa questão no mesmo if no mesmo if eu tenho dois testes concorda? o primeiro teste tudo bem mas no segundo tinha que ter dado creche por que ele não deu creche? foi coincidência? a resposta a essa questão não é trivial eu sabia que ele não ia dar creche por que ele não deu creche? muito bem isso não é fácil de responder Gabriel Gabriel 1 se não fosse 1 teria sido promovido agora essa resposta não é trivial e é verdade vocês entenderam o que ela falou? poucos entenderam não é trivial pra isso vocês tem que ir naquela vocês fizeram aquela brincadeira de tabela verdade já já fizeram verdadeiro 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 já fizeram? não? peraí eita não é isso não isso vamos lá and a brincadeira é assim já fizeram? bom então é assim and peraí não tira o and daqui é assim oh isso era a borracha tudo bem and or assim ó verdadeiro 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 falso falso verdadeiro falso falso verdadeiro e verdadeiro todo mundo sabe isso? já fizeram isso? não? não? se você quiser montar essa tabela basta você pensar em situações do dia a dia tá certo? ok? por exemplo vamos vamos dizer vamos fazer a seguinte afirmação tá certo? é o meu carro tá o meu carro ele tem quatro rodas e é branco certo? bom aí eu estou vendo um carro aqui certo? esse carro tem quatro rodas então é verdadeiro e é branco esse é o meu carro pode ser o meu carro então se isso é verdade isso é verdade se ele tem quatro rodas ele é branco é o carro certo? ele tem quatro rodas mas não é branco certo? hã? falso se o meu carro é branco e esse carro não é branco tem só duas rodas então a moto por exemplo né? mas é branca é meu? falso certo? não tem quatro rodas tem duas que seja e não é branco falso certo? tudo bem? como seria o ou? vá alguém monta uma sentença de ou aí o carro o carro bicombustível anda a álcool ou a gasolina certo? então eu disse que o carro anda álcool ou a gasolina eu botei álcool e gasolina anda anda eu botei álcool mas não botei gasolina anda anda eu botei gasolina mas não botei álcool anda anda eu não botei nem álcool nem gasolina só se for assopro né? não anda então essa é a tabela verdade do and do or quando você usa em sentenças tá certo? bom agora o que é que gabriele 1 falou gabriele 1 gabriele 1 falou gabriele 1 falou o seguinte quando eu tenho uma sentença com ou certo? olhem ali a sentença com ou ok? se o primeiro é verdadeiro certo? primeiro é verdadeiro tá acompanhando? primeiro é verdadeiro sempre dá verdadeiro? sempre dá verdadeiro não importa o valor do segundo certo? se o primeiro deu verdadeiro a sentença da verdadeira o segundo não importa entenderam? eu não precisaria teoricamente avaliar o segundo porque se o primeiro deu verdadeiro a sentença da verdadeira certo? o C ele faz um tipo de verificação chamada verificação otimizada essa verificação ela faz o seguinte se você colocou um ou certo? e o primeiro for verdadeiro ele não avalia o segundo não avalia ele já ele já entra na condição eu já sabia disso como eu sabia disso eu sei tá certo? que ao testar o primeiro nulo e vendo que é nulo ele não vai testar o segundo então eu não vou ter problema certo? tá? se inverter os dois excelente pergunta Francesco não é isso? Francesco o que acontece se eu inverter os dois? você vai você gosta disso né? é vamos lá pá 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 esse negócio de metrão um negocinho pra tocar uma musiquinha né? música de fundo o que acontece se eu inverter os dois? ah tem que fechar F9 fogo na janela F9 vamos lá 17 de janeiro 2012 e capotou capota você tá vendo? isso é a prova que ele faz uma avaliação otimizada certo? porque como você inverteu ele testa sempre o primeiro na ordem né? ele não vai testar fora da ordem e aí se você inverter ele capota certo? quando você estiver usando o N esta regra vale para quem? se eu estivesse usando o N essa regra valeria para quem? o primeiro falso certo? o primeiro falso então quando eu uso o N se o primeiro for falso notem que sempre dá falso certo? então ele não testa o segundo não testa entenderam? bom mas vamos para adiante 17 de janeiro 2012 certo? bom agora eu vou deixar um negócio para vocês fazerem em casa certo? que vai ajudar vocês na construção da solução daquele exercício que eu passei em sala que é o seguinte eu quero que vocês separem o dia o mês o ano e verifiquem se eles estão corretos certo? então eu quero saber se o dia o mês o ano estão corretos tem um exercício na lista 2 para você verificar se uma data está correta não tem esse exercício? só que eu quero agora que vocês verifiquem essa então vocês vão ter que arrancar o dia transformar em inteiro verificar se está certo o mês a mesma coisa o ano a mesma coisa certo? bom para isso vocês vão ter que usar um negócio chamado STR STR N COPY lembram que eu mostrei na sala? o que o STR N COPY faz? ele copia os N primeiros números está certo? e vocês vão ter que usar certo agora o problema que nós temos com STR N COPY que eu não sabia quem descobriu foi meu amigo Luiz é isso? eu não sabia disso na verdade é o STR N COPY ele tem um problema sério certo? que é o seguinte quando ele copia ele não leva junto o barra zero certo? não leva junto o barra zero isso é um problema certo? porque é suponha que você quisesse copiar só o dia né? copiou o dia aí ele não levou junto o barra zero não é isso? como é que eu copiaria só o dia? me diz aí dado uma data como é que eu copiaria só o dia dessa data? ó eu vou tirar essa parte aqui agora de verificação certo? ou então considerando que a data está toda certa vamos agora pegar o dia o mês e o ano como é que eu pego o dia então? hã? eu poderia vamos usar o STR COPY o STR COPY você diz de onde você quer copiar a origem aqui o destino e quantos caracteres você quer não é isso? eu preciso de uma outra string para isso não é verdade? lembram disso? suponha que eu quisesse copiar só o dia que tamanho teria que ter a minha string? 3 por causa do barra zero certo? não é assim? tá então é esse que é o problema é esse que é o problema o que acontece é o seguinte suponha que eu eu fizesse assim olha STR N COPY que é para copiar certo? primeiro eu coloco o destino o destino quem é? dia quem é a origem? data quantos caracteres? dois o problema é que como o barra zero está lá no final ele vai copiar os dois primeiros caracteres certo? e o barra zero não vem então essa string se você mandar imprimir pode dar uma zikzera como deu com o Luiz certo? porque ele não termina a string tem qualquer caractere lá a minha sugestão para resolver isso é a seguinte foi o que o Luiz fez que eu gostei e é o que eu faria também certo? vocês podem inicializar a string com 3 barra zero por exemplo certo? ou se vocês preferirem para não ficar assim vocês podem inicializar assim também certo? lembram que pode ser assim também? tanto faz você inicializa com tantos zeros quanto for o tamanho da string certo? isso me dá a garantia tá? de que apesar de ele só ter copiado dois o terceiro é barra zero certo? deixa eu fazer daquele outro jeito que é mais fácil então os três caracteres são três aqui são barra zero vocês entenderam? ele vai ocupar esses dois primeiros com o dia o último fica com o finalizador vocês entenderam? e aí se você mandar agora imprimir o dia aqui ele vai funcionar certinho printf dia certo? mandei imprimir o dia ok? então vamos ver 17 de janeiro de 2012 olha lá o dia dia 17 é que eu esqueci de botar o o contra barra n aqui certo? 17 de janeiro de 2012 olha lá dia 17 se eu não tivesse feito aquela inicialização com zeros ele não iria parar porque não iria ter o barra zero iria dar confusão certo? uma coisa importante para vocês certo? bom para você verificar se o dia está certo você vai ter a melhor forma de fazer como? o que você tem que fazer? converter para um inteiro certo? como é que você faz isso? não não digam eu quero que vocês pesquisem eu acho que no cartão de referência tem? tem? então olhem no cartão de referência eu procurei na internet por que eu estou dizendo isso? vocês precisam aprender a procurar algumas coisas por conta própria todo mundo assinou a lista de presença? muito bem então esse isso é o que vocês tem que fazer bom vamos voltar agora para as nossas estruturas de controle é para você ver se o dia e o mês de ano estão corretos para você poder ver se o dia está certo por exemplo você vai ter que transformar de string para um número inteiro como é que faz isso? aí você tem que procurar entendeu? oi tem você bota um espaço entende? bom vamos lá o assunto hoje é repetição com o que vocês aprenderam até hoje até hoje até esse exato momento como seria fazer um programa para contar de 1 a 5 eu quero botar cada número num printf separado para complicar mais porque não o cara botando aí vai ficar assim como seria? 5 printf muito bem é isso que eu tenho que fazer como é teu nome mesmo? Igor 5 printf seria assim brutal force né? quer dizer na verdade se eu quisesse eu não precisaria ter colocado percentual de 1 eu poderia botar 1 dentro da aspa direto tá certo? eu fiz desse jeito por causa da evolução que eu vou fazer aqui do problema tá? certo? então lembram do velho e bom fluxograma? estão lembrados? retomamos aqui o fluxograma seria assim ó no fluxograma tá certo? bom por que que eu usei um paralelograma? entrada e saída o que que vocês observam aí? um padrão que se repete não tem um padrão que se repete? tem? qual é o padrão que se repete? printf percentual d só que tem um negócio que ainda não está padronizado que é o número o número ele não se repete né? cada vez que aparece o número aparece um número diferente então o printf percentual d ele se repete certo? mas o número não se repete então agora eu tenho que dar um jeito eu tenho que dar um jeito tá? não pecem no slide eu tenho que dar um jeito de fazer este mesmo programa pensem comigo eu quero fazer este mesmo programa só que eu quero que a linha que imprime as linhas que se repete uma ou mais de uma linha sejam exatamente iguais a cinco vezes alguém entendeu o que ele falou aqui? então deixa guardado porque você já foi lá na frente eu quero alguém que ainda tenha vamos lá alguém imagina como é que eu faço isso repetir cinco vezes exatamente igual sem mudar nada olha você só começa a se tornar um programador quando você consegue trabalhar com repetição porque repetição é a arte da programação porque é a arte de você descobrir padrões você tem que descobrir padrões prestem atenção eu vou fazer gradativamente na verdade eu fiz já gradativamente só que eu descobri mais um passo que eu deveria ter feito então eu quero que vocês prestem atenção comigo aqui agora olha só o que eu vou fazer aqui eu vou abrir aquela primeira solução certo? eu vou abrir aquela primeira solução que é essa aqui a primeira solução muito bem só que agora eu vou salvar esse outro nome isso aqui é uma constante concorda? é uma constante eu sou obrigado a ter essa impressão na tela eu sou obrigado certo? se eu quero que todos os printf sejam iguais todos iguais certo? isso aqui teria que ter uma variável concorda? vamos chamar de x tá eu estou chamando de x o problema o problema que eu teria com x é o seguinte se eu declarasse x aqui e dissesse que x é 1 ó vão acompanhando aqui o que que ia acontecer nesse programa? ele ia imprimir 5 5 vezes 1 não me interessa certo? então eu tenho que ter um jeito do seguinte vamos dizer que eu não dei valor nenhum aqui tá certo? não quero dar valor nenhum aqui aqui eu disse que x é 1 certo? aqui eu tenho que dizer que x é quanto? x é 2 e aqui? e aqui? e aqui? aqui x é 5 certo? vai funcionar? vai legal, né? aí vocês dizem mas André eu não ganhei nada com isso aliás eu piorei minha situação só que agora vocês vão aprender a primeira ou uma das primeiras técnicas poderosas de programação nós estamos pensando de forma absoluta ou seja o valor de cada x eu estou dando valores absolutos 1, 2, 3, 4, 5 agora eu quero que vocês pensem de forma relativa tá? de forma relativa o segundo valor de x em relação ao primeiro é o que? 1 a mais não é isso? ele é 1 a mais então o segundo valor de x que é esse aqui deixa eu salvar aqui o segundo o segundo valor de x ele é o valor que ele tinha antes mais 1 como é que eu faço isso em c? eu posso fazer x é igual a x mais 1 se eu quiser ou eu posso fazer eu posso fazer de três maneiras na verdade, né? eu posso fazer assim x é igual a x mais 1 certo? eu posso fazer isso? posso eu estou dizendo que o x é o valor que ele tinha antes mais 1 eu posso fazer isso eu posso fazer x mais igual a 1 essa é a forma compacta de ver x é igual a x mais 1 ou a forma mais compacta de todas x mais mais certo? x mais mais significa x é x mais 1 certo? o que que eu ganhei no momento em que eu transformei isso em relativo é que o terceiro pode ser relativo ao segundo o terceiro relativo ao segundo como é que é? mais mais de novo concorda? se o anterior tinha 2 e eu somar mais 1 ele fica 3 e o 4 mais mais e o 5 mais mais bom eu consegui construir aqui uma sequência de instruções todas iguais só a primeira que foi diferente tá? mas eu posso usar um truque aqui dizendo que x é 0 no começo tá? e aí esse cara vai lá olha preste atenção porque tem muita gente que não entende uma coisa importante em repetição o grande lance da repetição não é aprender a usar estrutura aprender a usar estrutura é facílimo o grande lance da repetição é reconhecer um padrão de comportamento isso é um padrão de comportamento e representá-lo de forma genérica então o que foi que eu fiz aqui eu generalizei a solução tá? eu tenho essa mesma solução aqui só que ao invés de usar a palavra x eu usei a palavra cont de contador tá? então na verdade o que que eu fiz eu substituí aquela construção toda absoluta por construções relativas onde eu somo mais um ao anterior certo? e aí o que que eu fiz eu construí um núcleo aqui comum que se repete certo? concorda que esse negócio se repete? então esta construção ela se repete a única coisa que eu preciso agora é dar um jeito de fazer ela repetir cinco vezes só isso certo? se eu der um jeito de fazer isso repetir cinco vezes eu consigo resolver o problema de uma forma mais elegante não é? então preste atenção nisso porque esse movimento mental é o exercício que vocês vão fazer daqui pra frente aprender a usar repetições significa aprender a olhar um problema e conseguir pensar no núcleo da solução desse problema de uma forma genérica pra você fazer pra você fazer uma estrutura que repita aquele núcleo várias vezes tá? então do ponto de vista do fluxograma bom não olhem pro código da esquerda ainda olhem pro código da direita do fluxograma no fluxograma é como se eu quisesse fazer o seguinte sumiu um símbolozinho sumiu a flechinha tudo bem aqui tinha que ter uma flechinha dizendo que conte recebe zero conte recebe conte mais um tá? é no início do código eu digo que conte é igual a zero aí eu tenho um núcleo que eu digo conte é conte mais um e mostre conte e esse núcleo ele fica se repetindo certo? mas é importante que vocês entendam que essa repetição não pode ser infinita ela tem que acontecer cinco vezes como é que eu faço pra ela acontecer cinco vezes? eu tenho que fazer uma condição onde eu testo o conte é menor que cinco se for menor que cinco ele repete de novo e vai quando o conte se tornar igual a cinco ele sai não é mais menor que cinco então eu posso dizer que isso aqui se repete enquanto enquanto conte é menor que cinco certo? então enquanto conte for menor que cinco esse código se repete tudo bem? por isso foi inventada uma estrutura chamada enquanto a palavra while não é Francesco? não é? eu sei mas você foi o receptor da mercadoria como é teu nome? Gustavo muito bem você não sabe você não sabe aplicar aquele golpe né? você sabe do do funcionário que tava o vizinho tava na empresa até tarde da noite aí toca o telefone era o toca o telefone aí eu via aquela hora da noite tava dormindo tendo o telefone injuriado quem é que tá ligando essa da empresa fala um monte de coisa aí o chefe do outro lado era o dono da empresa fala você sabe com quem é que você está falando? não não sei não é com o dono da empresa aí o vigia responde você sabe com quem é que você está falando? aí o dono fala não, não sei não aí ele fala ótimo aí desligou o telefone bom você devia aplicar esse golpe bom mas tudo bem é o while quer dizer enquanto então a palavra ali está dizendo enquanto a construção é assim enquanto eu estabeleço uma certa condição enquanto esta condição for verdadeira ele executa aquele bloco que vem logo depois certo então na verdade a brincadeira é assim ele testa executa testa de novo executa testa de novo executa e ele vai ficar nesse ciclo ou nesta repetição até que a condição se torne falsa certo o do while que é esta construção aqui também faz a mesma coisa a única diferença é que como o teste é no final depois dos blocos das instruções ele executa pelo menos uma vez sem testar então esta aqui é uma forma de fazer em que ele executa primeiro aí ele testa a condição quer dizer se logo a primeira vez que ele for executar a condição for falsa ele vai executar mesmo assim porque ele não testa na entrada ele só testa no final então ele executa o bloco de instruções testa se for verdadeiro repete e aí fica fazendo vocês vão ver que tem situações em que isso é conveniente a gente executar pelo menos uma vez sem testar certo então os dois eles funcionam da mesma maneira só que um testa a condição no início o outro testa a condição no final certo foi no de cima não tem dúvida não tem dúvida no de cima é só o while daquele jeito ali tá não pode colocar na verdade não pode certo então é se a condição nunca se tornar falsa o que que acontece o programa nunca termina é o que a gente chama de entrar em loop um programa esse é um erro comum de programação é um programa que entra em loop você comete um erro e o programa nunca termina a condição ele fica girando eternamente entrou em loop a gente fala entrou em loop tá então para que um programa seja considerado correto tá dentro do que a gente chama de programação um programa ele é correto se ele termina certo num tempo finito né por que a gente usa a palavra num tempo finito né é porque você pode me vir com um programa que você não sabe se um erro por exemplo você pode vir com um programa que diz assim eu vou calcular as casas decimais do pi né termina não sei entendeu bom é então vamos lá a gente vai ver então isso do ponto de vista daquele fluxograma então este fluxograma que eu mostrei para vocês a direita ele corresponde àquela construção que está ali à esquerda notem o que que eu fiz por que ele corresponde porque se vocês olharem esse fluxograma ele não testa a primeira vez ali tá vendo ele não faz o teste concorda ele imediatamente entra e já faz pelo menos uma vez e só no final ele testa para ver se ele vai repetir então essa construção é equivalente àquele do while certo então como é que funciona o do while ele inicializou aqui com zero certo então ele deu o valor zero aqui aí entrou no do notem que aqui eu preciso usar chaves tá certo eu preciso usar chaves do while com uma instrução só será que eu posso não usar chaves eu não sei teria que testar eu acredito que no do while eu sempre preciso de chaves por causa que pelo fato de ter dois pedaços entendeu aí eu preciso saber não tenho certeza eu vou testar isso tá mas vamos lá então porque na verdade a regra que se você tiver só uma instrução você não usa chaves e se você tiver mais de uma você usa chaves né eu não sei se isso se aplica ao do while eu tenho que testar isso tá é mas vamos lá então eu dou o do aqui é onde começa a repetição começou aqui muito bem aí eu coloco as instruções você lembra que esse aqui é aquele núcleo comum que se repete tá e aí depois eu testo o while e a forma de construir esta condição aqui é exatamente igual a forma que você tem de construir condições no if certo então no if você tem que colocar entre parênteses lembra aqui também tem que estar entre parênteses tá certo é você pode usar as mesmas construções do if você pode usar and você pode usar or você pode usar a construção do mesmo jeito que você usou lá certo ó então o que que vai acontecer aqui vocês vão aprender um negócio agora que a gente chama teste de mesa certo o problema o nome popular é teste de mesa mas o problema de chamar isso de teste de mesa é que o pessoal acha que pode escrever na mesa né mas não pode isso é pra você fazer no papel certo tese de mesa você faz uma tabela com as variáveis que você tem nesse caso eu só tenho o conte então tudo bem então a minha tabela só tem o conte certo bom e aí eu vou eu chego aqui e digo conte recebe zero aí eu coloco zero aqui no conte zero muito bem aí eu venho do conte mais mais então conte fica com quanto eu tinha zero eu fico com um printf conte ele vai imprimir quem um note esse teste de mesa vai ser importante por exemplo pra responder a seguinte pergunta ele vai imprimir cinco até o cinco ou até o seis ou até o quatro porque ele podia parar no quatro aí né esse é um erro comum em repetição o cara para antes do que devia vamos lá imprimiu um não é isso aí você pode botar se quiser uma saída na tela assim tela aí você diz bom imprimiu um beleza aí agora eu vou testar a condição um é menor que cinco é aí eu repito conte mais mais dois certo imprima dois não deixa eu botar do lado porque embaixo não vai caber dois certo dois é menor que cinco é sobe conte mais mais três imprima conte três três é menor que cinco é conte mais mais quatro repete conte mais mais imprima quatro quatro é menor que cinco é sobe conte mais mais cinco imprima conte cinco aí vai imprimir cinco cinco é menor que cinco não aí ele sai da repetição e termina bom vocês querem ver pra que que ajuda o teste mesmo quer ver um erro muito mas muito comum que muitos de vocês vão cometer é um erro muito comum por exemplo esse né bom esse é aquele programa lá tá certo se a gente executar ele vai contar de um a cinco muito bem aí tem um cidadão que diz assim bom se eu botar a ordem diferente aqui dá no mesmo vai de zero a quatro zero a quatro zero a quatro aí o cara pergunta mas André eu não entendi porque foi de zero a quatro porque no final das contas eu só saio eu faço em conta menor que cinco quer dizer eu vou fazer até cinco né então até cinco ele deveria mostrar o cinco por que ele não mostrou o cinco tá ele interpretou o cinco não entendi não não quer dizer o programa ele continua o mesmo eu só alterei a ordem das instruções ele ele continua fazendo na verdade até que o conto seja cinco ele vai continuar até que o conto seja cinco porque enquanto o conto for menor que cinco ele vai parar quando o conto for cinco mas por que ele não imprimiu o cinco o problema é justamente esse eu transformo o conto em cinco aqui e antes que eu possa imprimir o conto como cinco eu saio certo onde é que eu detecto esses erros eu detecto esses erros no teste mesmo se você fizer o teste mesmo você vai ver que o conto vai virar cinco eu vou testar e vou sair sem ter impresso se você souber fazer o teste mesmo corretamente então a ordem aqui altera e eu mostro a importância do teste mesmo para você verificar isso vocês entenderam ou não querem fazer o teste mesmo como seria se eu quisesse ter a ordem invertida mas eu quisesse que ele imprimisse até o cinco eu quero inverter a ordem das instruções eu começo do um só isso se eu colocar começar do um vai funcionar ele vai até ah eu não inverti a ordem ah Francesco está ali observando monitorando né Francesco vamos lá invertir vai funcionar vai até o quatro por quê? porque agora eu tenho que testar o igual aqui não é isso? agora vai funcionar se não entendeu é mais um motivo pra você fazer o teste mesmo pra você fazer o teste mesmo em casa e tentar entender porque que ele foi ficou assim diga o mais antes do conte dá no mesmo é o mais antes do conte ou o mais depois do conte ele só faz diferença quando você usa ele ao mesmo tempo que você testa ele ou que você faz uma outra coisa que você atribui a ele por que que eu não ensinei isso pra vocês? porque eu acho que isso é maluquice o C tem isso mas ninguém na superfície do planeta terra devia usar isso que é o seguinte o que ele falou aqui como é teu nome? Rodrigo o que o Rodrigo falou aqui é o seguinte o mais mais ele pode vir antes pode ser mais mais conte certo? ele pode vir antes e tem uma explicação pra isso se você botar numa instrução como essa aqui comum não vai fazer qualquer diferença qualquer diferença não faz nenhuma diferença tá certo? mas tem gente que faz o seguinte faz assim ó o C aceita isso? sim o C aceita isso só que a dúvida é ele soma depois testa ou testa depois soma certo? se você fizer assim ele testa depois soma se você fizer assim ele soma depois testa não há coisa que cause mais problema e mais erro do que essa maluquice certo? não há então eu nunca faço isso nunca por isso que pra mim eu sempre faço aqui tá? não usem isso não façam isso tá? é minha recomendação o preço que você paga pelo pelo pela possibilidade de acontecer um erro tá? é muito maior do que do que diga dá pra fazer loop pro go to certo? só que go to é um recurso que sei lá quantos milhões de anos atrás na década de 70 eu acho né? na década de 70 o que ele tá chamando de go to go to é um comando que você pula lá quando a gente fez aquele negócio das garrafas lembra que eu usava um negócio que pulava voltando pra uma linha então você tem isso também você pode pular pro lugar do programa tá certo? o go to é de um tempo passado remoto em que as primeiras linguagens elas não tinham estruturas tá? de repetição por exemplo tá? você pra fazer repetição você tinha que ficar pulando tá certo? bom qual é o problema do go to? o go to é um dos maiores é uma das coisas que causa o maior caos num programa certo? certo? causa caos mesmo o seu programa ele fica caótico e você pula pra cá pula pra lá pula pra lá então linguagens como o basic foram famosas pelo go to e ler um programa em basic em algumas situações era quase impossível eu mesmo fazia programas que depois nem eu mesmo conseguia entender o que eu fiz você sai pulando e sabe lá o que você quer fazer certo? bom então quando se criaram a ideia das estruturas de programação se criou a noção de programação estruturada a ideia de programação estruturada é que você usa as estruturas pra controlar o fluxo do seu programa foi nosso amigo eu acho que foi Dijkstra Dijkstra que propôs isso e aí junto com a ideia da programação estruturada veio a ideia de que o go to ele é um recurso ruim para a programação tanto que a maioria das negócios modernas nem tem mais go to tá certo? as mais antigas elas não abandonaram porque na época era muito popular muito famoso eles não quiseram abandonar tá certo? mas hoje em dia as linguagens modernas não tem então a gente nem ensina isso porque não é uma coisa que se usa mais na prática na programação você não deve usar go to entendeu? é diferente do mais mais tá? o mais mais vocês vão achar muitos programadores que usam e C principalmente muita gente usa porque C é uma área que tem muito nerd doido tem um cara que faz um programa escreve tudo numa linha só certo? e aí numa linha só o cara faz mil coisas parece aquele ninja que pega o monchaco joga pra cá não sei o que quando você vê você levou uma porrada e não sabe de que lado veio pra quem o cara faz isso? pra mostrar que é o bacana certo? não tem razão pra você programar desse jeito tá? não tem razão pra você fazer programa desse jeito então gente preze pela clareza certo? preze pela clareza do seu programa ok? bom é a outra forma de fazer é com o while certo? com o while é a gente testa logo no começo certo? neste programa não vai fazer diferença testar no começo ou testar no final porque como ele sempre vai executar pelo menos de uma vez não faz diferença mas há problemas a gente vai resolver alguns aqui na sala em que vai fazer diferença tá? testar no começo ou não ok? então esse problema ele ficaria assim com o while tá? você bota o while com o de menor que 5 as chaves tá certo? e a estrutura dentro certo? no caso do while certo? se você tiver apenas uma instrução você não precisa das chaves e se você tiver mais de uma instrução você precisa usar a chave do mesmo jeito que você faz no if certo? no fluxograma a construção do while ela fica meio 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 assim desorganizada não digo desorganizada mas fica meio esdrúxula sei lá né? mas o while é desse jeito no fluxograma ele testa logo no começo se não for né? se for falso ele sai ele não vai necessariamente pro fim do programa é porque nesse caso realmente não tinha mais nada né? ele vai pra próxima instrução fora da repetição e aqui tem uma repetição que sempre volta pra lá testa se não for sai é assim que é o while ok? este tipo de problema específico em que você fica contando ele é muito comum na programação ele é muito comum então deixa eu fazer uma pequena alteração nesse programa a alteração que eu vou fazer é aquela que eu falei pra vocês em que eu vou inverter a ordem das instruções e eu vou começar de 1 foi aquilo que a gente já fez no do while certo? eu inverti a ordem das instruções e comecei de 1 ok? bom é muito comum eu querer contar por isso a linguagem C como muitas linguagens de programação tem uma construção de repetição própria para contagens só para contagens quer dizer na verdade no caso do C não serve só para contagens ele é ótimo para contagens mas serve para outras coisas como a gente vai ver tá? é a estrutura for o for na verdade ele é um facilitador tá certo? na verdade você poderia fazer tudo só com o while no fundo no fundo você poderia fazer tudo só com um dos while até se você quisesse só com um deles certo? qualquer um mas é porque você tem opções para facilitar o seu programa o que o for faz? ele já tem pronto de cara certo? uma construção para você fazer repetições o for ele é assim ele é for tem 3 pedaços inicialização condição e incremento a inicialização eu dou um valor inicial a alguma coisa a condição eu testo alguma coisa e o incremento eu incremento o valor que são as 3 coisas que eu preciso quando eu estou contando tá? eu preciso dar um valor inicial testar e incrementar então a inicialização ela vai ser executada antes de entrar no for logo que ele chega ele executa a inicialização tá? usualmente vai inicializar uma variável de controle a condição é testada na entrada isso é muito importante ele é igual ao while ele é como o while ele testa logo que ele entra então se por alguma razão você der um valor por exemplo que dê falso no teste ele não executa nenhuma vez e se for verdadeira ela prossegue a repetição então é como o while se for verdade ele prossegue o incremento é executado a cada rodada cada vez que você roda a primeira vez ele não executa na entrada ele não executa quando ele dá o primeiro ciclo ele executa e vai continuando usualmente que incrementa a variável de controle então como seria aquele programa que vocês viram escrito com o for vejam como ele fica mais enxuto tá? eu digo conte recebe um então esta primeira parte eu dou o valor inicial da variável ponto e vírgula aqui eu coloco a condição então enquanto conte for menor ou igual a 5 certo? e o conte mais mais então ele faz assim ele dá o valor 1 e imprime aí gira aqui ó eu estou fazendo o quadro mas deixa eu fazer aqui porque se alguém estiver assistindo na internet então ele dá ele faz assim ele começa por aqui entrando aqui ó dá o valor 1 e entra aí imprime 1 aí ele dá o valor 1 testa e entra aí ele gira aqui deixa eu fazer de outra cor aqui para não embolar com o ele gira aqui conta e testa de novo é aí ele entra gira, conta e testa gira, conta e testa vai fazendo assim e aí ele vai imprimir de 1 até 5 ok ok